ai parça eu gritei eu não posso gritar parça vai ser quase dano não pode assistir um filme dessa bosta de sacada mas eu não sei se pegou na câmera mano mas o venex ele quase pulou do coração pulou do coração o que? mas morreu do coração o parça vem aqui rapidão meu palhaço meu palhaço né o parça vem aqui rapidão rapidola vai logo depois que você vai ganhar um lanche ah é só assim pra esse merda levantar parça é verdade eu nem falei no vídeo parça vocês pediram muito pra eu pintar meu cabelo de novo e ó pintei de roxo mas eu pintei de roxo de novo repolho de novo mas eu pintei de roxo porque uma cebola roxa de novo parça porque essa não é a primeira vez que eu pinto meu cabelo de roxo é a segunda vez você lembra? parça você lembra que eu tinha pintado? faz dois anos eu acho de Beléxima ficou uma desbotada é ó parça mas você tem que pintar também seu otário esse merda falou que ia pintar o cabelo olha você não viu você rapaz a cabeça eu tô tentando esperar crescer pra avisar pra depois pintar não ó parça o Veneste falou que ia pintar o cabelo quando ele batesse 500 mil inscritos agora agora mas ele já ta batendo quase um milhão e ta ai ó uuuuuh quase um milhão uuuuuh hoje eu vou usar o seu palhaço que na verdade é o meu palhaço você pediu permissão? não preciso pedir permissão porque ele é meu porque é meu palhaço da minha série de terror do palhaço assassino pra quem já assistiu o canal Vinicius Santos lá só sai vídeo top né ai vou te contar ele é meu palhaço tá vou te contar então dorme com ele lá no seu quarto eu dormia né mas antes de você botar sangue nele é é é é você botou sangue eu dormia nele é é é ele chamava Roberto otário é é é é é é gente pra vocês que não sabem o Vinicius mas ele ta fazendo uma série do palhaço parça e nessa série o palhaço mas ele basicamente é um psicopata parça mas eu vou usar esse medo que você botou na gente naquele boneco pra assustar a mãe entendeu você quer roubar meu hype pra ter viu ai no seu cara é o seu hype bom ah parça que sem graça mas agora eu faço assim olha mas ta normal minha mão aleluia né gente mas eu tirei meu esmalte porque eu enjoei aleluia eu deixei o palhaço ali e eu vou ter que pegar prontinho palhacinho palhacinho aqui ó maluco mas eu vou deixar a câmera escondida tipo aqui ó eu não sei na onde parça porque eu não sei ainda como que eu vou assustar a minha mãe eu não sei rapidão rola o vídeo antes eu não tenho um roteiro rapidão você não tem conteúdo você só gospe bosta no seu vídeo ai ó fica falando coisa nada a ver meu coisa nada a ver ai eu pego um boneca ai porque quer roubar meu hype e fala eu vou assustar todo mundo não sabe nem como fazer se fosse no canal Vinicius Santos dava de boa porque lá é o brabo né é porque mas eu não sei se eu assusto ela assim olha sabe se eu deixo a câmera aqui parado dai eu fico aqui atrás da geladeira e quando ela entrar aqui pela cozinha dai eu assusto ela com palhaço entendeu e assim você pode fazer corta a retrata da sua cara e coloca na geladeira na parede do outro lugar ou então mas eu posso fazer uma coisa melhor parça porque o palhaço mas ele ta com uma linha aqui ó que era da trollagem do Guilherme o Guilherme mas ele trolou você com o palhaço se mexendo se lembra você caiu porque você é um otaro e não pensa você tava dormindo seu bosta né enfim então agora mas eu posso fazer isso aqui olha só que eu acho que não ia dar muito certo também eu acho que da linha não vai dar certo porque ela ta toda engolada é porque você quer roubar o hype e a ideia do outro é é você não cria nada seu vagabundo cala sua boca parça mas eu acho então que vai ter que ser mesmo a ideia do susto com palhaço é porque agora mas eu não tenho um relógio pra mostrar que hora que é aqui ó aqui ó mó cedo ó onze e cinquenta e oito cala sua boca eu sou vagabundo igual você que acorda três horas da tarde eu acordei cedo que hora oito e meia uuuu uuuu e eu recordei as dez otário eu sou responsável eu acreditei eu tenho sete filhos parça cala sua boca eu tenho um cabelo roxo eu quero com sua cara também seu bosta enfim eu vou esconder a câmera aqui gente ó eu acho que aqui vai tá pegando eu não sei porque essa câmera aqui ela não tem a telinha de ver imagem eu basicamente vou ficar aqui assim calma ai eu acho que tá pegando muito aqui do lado parça eu basicamente vou ficar aqui assim ó olha como um palhaço e quando a minha mãe entrar aqui pela porta Maluco, ela vai tomar o maior susto na vida dela Então agora eu preciso que você vá lá e chame a mãe Tinha que eu sou seu funcionário? É, dá lá Eu sou patronal funcionário, não trabalho pro Thiago Não vou chamar minha mãe pra você Assustar com palhaço Arriba Gente, tirem print nessa cara do VNESH E posta lá no meu Insta E me marca aqui Arroba Thiago Sônia Oficial com um dois A E marca o VNESH também É Vinicius com dois S Pô, parça, posta lá e marca nós O nosso Insta é esses dois aqui na tela Eu respondo todo mundo e reposto as fotos Thiago não, que nem mentira Eu sou mentira do seu nariz, otário Mas manda lá que eu vou curtir e comentar na sua foto, tá bom? E aí, VNESH, vamos lá, parça Então levanta essa bunda gorda daí E vai lá, chame a mãe Me ofendeu Então você vai ganhar um lanche depois Fala, meu irmão maravilhoso, por favor Vai logo, VNESH Meu irmão maravilhoso Meu irmão maravilhoso Meu irmão maravilhoso Meu irmão maravilhoso Fala alto que eu não tô ouvindo Fala alto que eu não tô ouvindo Ha, otário Vai logo, parça Meu irmão maravilhoso Meu Deus, parça, vai logo A mãe vai dormir daqui a pouco Ele vai dar saída da trolagem O VNESH é o mais brabo de todos O VNESH é o mais brabo de... Foi? Mais brabo O VNESH não é o mais brabo de todos O VNESH é o mais brabo de todos É pro mundo sabe Ô mãe, vem ver isso aqui É o que? Vem ver esse bagulho que eu fiz pra comer Pra comer é bom? AAAAAAAH O que é isso? Que merda, parça Ô, eu esperava vir mais dela Você derrubou a raia Ô, eu esperava vir mais dela Ah, Elginho Era uma trollagem Ela assustou Mas não foi o esperado Só falei Se fosse a merda Eu sou a cara feia Essas trollagens aí, ó Nada a ver Que já tá clichê aí Roubando de mim Porque você quer roubar meu hype Porque se fosse no meu canal O VNESH é o topo Assim, a minha mãe assustou Mas eu esperava bem mais dela Será que você não é normal? Elginho, a Bé fala Mas você assustou muito? Claro Assustou? Eu achei que você tava no seu quarto Sei lá onde É no quarto Porque ele não sai de lá Que? Não sai da caverna É eu, né? Nossa, Tiago Quer uma peça? Gente, cala a boca Meu cabelo é roxo Meu cabelo é roxo É, ô parça Verdade, gente Olha A Elginho, mas ela que mudou o cabelo E ela não soube pintar direito Mentira Daí tem umas partes nele Que tá meio branca, sabe? Daí eu vou tentar arrumar Hoje Eu achei que eu tava engordando Mas tem zero açúcar Nossa, a Pepsi tem que ter açúcar Não compre Pepsi Compre Fanta Uva Mentira, gente Nenhuma das duas me patrocina Então compra o que você quiser Não quiser não compra também Eu não ligo Mas agora Tem açúcar sim Essa não Porque essa é a Twitch Agora se alguma desses Você quiser me pagar Refrigerante faz mal Toma água Água melhor Ao menos se ele ensinar a noite Daí ele vai fazer bem Tome os dois Tome água e coquinha Inclusive Eu vou tomar água agora Mano, já passou, parça Eu acho que mais de uma hora Mais ou menos Que eu assustei a minha mãe E o Venech Mas ele foi ali Pra sala Eu vou aproveitar pra assustar ele Eliginha Tá bom? Tá bom Eu deixo Eu preciso da sua ajuda também O que eu tenho que fazer? Chama ele só Calma aí Ainda não Pelo amor de Deus Vinícius Vinícius Vem ver esse doce aqui Que eu fiz É do que? Eu tô testando Uma mousse De maracujá Tem chocolate? Tem chocolate branco Vai logo Vai Vinícius Vem experimentar essa mousse É uma delícia Leva lá pra Cecília Vê se ela gosta Desiste, Thiago Você não é bom nisso Desisto Chora Eu desisto Ele nem piscou Ele nem piscou Seu otário palhaço Ele nem piscou Que merda De verdade Era uma mousse de maracujá mesmo O que é isso? Ela fez uma mousse de maracujá Opa, que merda, mano Que merda Eu já fui melhor Em assustar pessoas Eu já fui melhor em tudo Eu preciso Eu fui melhor youtuber Porque você postava mais vídeo Agora é a época que eu Mas tô passando vídeo Tá Ah, é? Sim Aí, não é? É Não é, babaca? Não é? Não é? Não é? Não é? Gente Eu preciso aposentar, parça Eu preciso aposentar Não tô doendo mais Mas esse foi o vídeo E mãe, vendejo Fala, tchau Tchau Thiago só quer roubar o hype Fala, tchau 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 Tchau